E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Resolved. E dessa vez eu tô aqui com o Vince, cara, pra trazer uma build atualizada pra vocês com ele, beleza? Que eu vejo que muita gente parou de jogar com ele, mas me pediram aí nos comentários. E cara, esse é um herói muito, muito, muito bom, cara. Outros meus heróis preferidos, meus ADCs preferidos, ele e o Eros pra mim, eu tenho um carinho especial com cada um deles. Cara, realmente... Eu curto muito. Beleza, sai! Ferrar. Nossa, senta bem que ela errou bonita a habilidade ali. E cara, é um dos meus heróis preferidos. E tô trazendo uma buildzinha pra vocês, que eu uso já há tempo com elas. Tô usando há tempinho já essa buildzinha, que é muito, muito boa, cara. Muito boa mesmo. Vale muito a pena. Eu curto bastante. E eu chamo essa build de vai dar PT. Vocês vão ver o porquê, mano. Também vou explicar algumas coisinhas pra vocês aqui. Sobre posicionamento. Primeiramente, ali sempre, né, como você tá jogando com ADC, pegue o buff, né? O buff tem que ser seu. No começo, eu jogo um pouco mais recuado com essa build, tá bom? Não joga tão avançado assim. Pra você não morrer, tá bom? Farm o máximo possível aqui nos minis e tal. Na linha que você tiver. Você tem essa habilidade aqui que lhe dá um dano, né? Ele dá um dash pra trás, lança um míssel. O míssel atordou o inimigo e também dá dano no inimigo. Você pode usar tanto isso pra você fugir do inimigo, quanto pra você atordoar ele e continuar atacando. Pra auxiliar um amigo teu aí, beleza? Pode usar ela no tipo, ah, eu tô atacando aqui, uso pro inimigo não fugir. Tem essas duas utilidades aí. Eu uso essas duas formas pra fazer esse combo. É muito bom também. Eu quero ver se eu consigo usar aqui pra mostrar pra vocês uma hora, beleza? Jogando devagarinho aqui. A passiva dele também é muito boa, mas a habilidade como primeiro é a lança-mísseis aqui. Pelo fato de quanto mais você lançar ela, cada vez que você lançar ela, ela dá dano extra. Então é bom diminuir o cooldown dela pelo decifato. Beleza? Dentro de 5 segundos, lanço outra e dei dano extra da habilidade, beleza? 5 segundos, lanço outra e dei dano extra. Muito boa mesmo. Fora a ult dele, né? Que ele fica com o alcance... Aumenta o alcance da visão, o alcance do ataque, o alcance do lança-mísseis, que é aquela habilidade que eu falei. Fica muito boa mesmo. Aqui já vai ter aqui, ó... Nossa, por que que é alta lá na mid, mano? Eu não saí da minha linha nem com a vaca-tuce, mano. Pra morrer ali igual trouxa. Não tem o que eu fazer aqui. Eu vi que o cara tava vindo ali, mas eu preferi então matar do que morrer, que eu ia morrer de qualquer jeito e não matar ninguém, né? Pelo menos eu levei a Freya ali. Se a Freya não tivesse vindo em mim, eu ia ter morrido e não ia ter matado ninguém. Ela meio que errou ali de mim em mim. Mas enfim... Pode ver que a nossa torre a gente quase já carregou, né? A gente já carregou, mas o ataque na torre ela já cai. Pra você ver como é bom jogar com ele e limpar a lane, entendeu? É muito bom mesmo. Agora pode ver que geral tá aqui, né? Pra não perder a torre. Mas enfim, isso não vai fazer com que eu não ataque a torre. Agora eu já tô com a minha ult. Eu posso atacar a torre sem ser atingido por ela. Eu uso a ult muito pra isso. Guardo bastante ult pra isso. Claro que eu não vou ficar guardando ult se eu precisar usar aqui, né? Mas eu guardo a ult e vocês vão ver o porquê. Pra eu conseguir levar a torre, enfim. Vocês devem entender o melhorzinho depois. Vamos aqui. Pra ninguém roubar nosso buff. Viu, galera? Isso é importante. Vem, pega o buff. A hora de você farmar o dinheirinho ali, você também vai ganhar, né? Vou morrer. Nossa, boa demais. Foi double kill do amigo ali, mas... Você se sentir a parada, né? Cara, ele é muito bom. Tava com saudade até de jogar com ele, cara. Fazendo vídeo tanto com outros campeões. E eu não tinha feito com ele ainda. Agora vou usar aqui, vou dar na torre aqui. Levar essa torre de uma vez. Voltar pra base aqui, recuperar um HPzinho. A torre da top ali já foi derrubada também, então... Tá bem tranquilo pra caramba esse jogo aqui, na verdade, né? Então, galera, o que eu geralmente faço até... Acho que eu até expliquei isso em outros vídeos, mas... Eu coloco... Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, velho. Só que eu preciso... Primeiramente... A torre vai cair aqui de qualquer jeito. Eu vou dar ele na torre aqui. E dar nesse o resto. Boa. Vamos pôr isso aqui, aqui. Interessante ela seria se ela deixasse eu pegar o buff pra mim. Mas não foi isso que ela fez. Se você estiver jogando de mágoa ou qualquer outro... É... Herói... Caramba, não trola a internet. Qualquer outro herói que seja, cara. Sempre deixa o buff... Sempre deixa o buff pro ADC, beleza, gente? Ó, agora vocês vão ver... Aqui vai ser meio complicado eu fazer isso, né? Mas agora vocês vão ver o dano que eu vou dar na torre. Olha a torre. A torre vai cair, ó. Olha a torre. Eu sozinho atacando a torre. Já era. Não levei nenhum dano da torre. Claro que tinha os minions ali também. Mas vocês viram como eu usei a ult. Ó, usei aqui a habilidade pra turdoar. Vocês viram como eu usei a ult pra mim poder... É... Ficar longe da torre. E não ser atacado por ela. E eu usei ali... É o machado ali... Que faz eu ficar... O metamorfo. Eu esqueci o nome desse machado aí. Nem sei se é esse nome mesmo. Outra torre que já foi. Cara, é muito dano. Muito dano mesmo. Ó, olha só. Olha a torre. Presta atenção. Olha essa torre, mano. Cara, metade... Tipo, é muito dano. Isso que eu tô só farmado com esses dois itens ainda, né? Eu não farmei meu... Meu quarto item, que é o machado, né? O cajado lá. Que dá dano. Nem lembro o nome dos itens, velho. Sempre esqueço o nome dos itens. Enfim. Outra torre que já era aqui. Olha o dano. Olha o dano. E eu consigo falar certinho ali. Vazei. Atordoei. Muito bom mesmo, cara. Pra mim, um dos melhores ADC que tem é ele, velho. Que tem. Vamos ver esse aqui. Essa farmadinha, sempre que possível, é muito bom. Na TF, cara. Você é o cara, mano. Você vai... Destruir. Pela distância que tu vai poder atacar seguro, entendeu? Ó, vamos fazer aqui. Usei o dois. Usei a última achada, ó. Olha a torre. Já era. Não tem mais torre, mano. Caiu. E eu longe, 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 longe. Nem se tivesse alguém ali, eu não ia ser atingido. Cara, muito dano, muito dano, muito dano. Esse aqui é um dos truidores de torre, cara. Por isso que a Varda PT é o nome dessa bicha que eu coloquei. Muito boa mesmo, cara. Nem tô correndo atrás de Killtwin aqui nas torres. Ó. Pra torre. Presta atenção na torre, mano. Que torre, né? Não tem torre, mano. Bom demais, tá louco. Vamos atacar essa torre aqui agora. Usando a ult de longinho. Não damos muito dano, né? Até porque a gente taca... Agora só. Se a gente tivesse com os minions ali... Já era pra toa aí. Vamos ganhar aqui agora rapidão. A partida é fácil, fácil, fácil. Opa. Eu elevei dano. Nossa, sobrevivi ainda, velho. Vamos dar GG aqui? Boa. A gente ficou com um frag muito de boa, cara. Até porque... A partida foi 9 minutos e 50 aí. Ficamos 1 barra 1. Vocês viram ali quantas torres a gente levou? Coisa matou 10, mano. 10 barra 1. Meu Deus do céu. Nem vi como que ela matou tantos assim. Com essa build aí ainda. Levou nas costelas aí, né? Mas enfim. Vamos pra build então. E eu já volto. Beleza, galera. A buildzinha do Vince é essa daqui. Começa com as botas bélicas aí. Depois eu sigo com o machado metamorfo. Que me dá aquela... Aquela minha... Meu clonezinho ali, né? Vocês já estão ligados nesse item aqui. Ele tem que dar mais 10% de velocidade de movimento. Que é muito bom. Mais 20% de velocidade de ataque. E 30% de dano. E 18% de agilidade. Muito bom mesmo esse item aqui. Beleza, galera. Basicamente essa aí. Essa é a build, cara. Vocês viram ali que com 3 itens. Ali a gente tava levando torre pra caramba ali de boa. Terceiro item é a máscara diabólica. Que te dá mais 45 de dano. E enfim. Tu tá ligado o que dá isso aqui, né? Roubo de vida física. E ataques de heróis corpo a corpo. A distância. Contra heróis inimigos. Tem sua velocidade de movimento aumentada em 40. Muito bom mesmo. Quarto item. Cranho divino. Que te dá 100 de dano. 20% de dificuldade de escolar crítico. E 250 de dano crítico aumentado. Quinto item punha-oigno. Porque é o infernal, na verdade. Que te dá 60 de dano. Que te dá 10% com o dado das suas habilidades. Que te dá uma druidolf em 30 por 5 segundos. Que é muito bom. E por último lança espinhenta. Que te dá 75 de dano. E 30% do dano de ataques e habilidades é convertido em dano integral. Muito bom mesmo. Basicamente essa é a build dele. Bem tranquila. Bem simples. Mas que faz um estrago muito, muito da hora aí. Nas TFs, cara. Pra torre. Enfim. Ninguém sabe lidar contra isso, cara. Ainda mais se tu for jogar ranked aí, cara. Tu pode jogar ranked. Eu jogo muito ranked com ele. E... Isso é algo que eu uso, tá ligado? De você ir na torre. Às vezes não tem ninguém na lane. Nem minion. Tu bota o teu... O teu ward ali. Só pra poder ver a torre. Uta. Pra poder pegar a distância. E usa ali o mexendo metamorfo. E ataca a torre. E cara. Quando tu tiver até... Quando tu tiver com esses 4 itens. Até o cão divino. Tu já leva a torre. Facinho, facinho. Antes de acabar a ult. Beleza? Enfim, galera. Essa aqui é a build. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não peço que vocês sapequem o like. Que ajuda muito o canal. Opa. Quase esticou o celular. Se inscreve se você não é inscrito. Também ativa o sininho. Pra receber a descrição de todo vídeo novo. E não perder nenhuma novidade no canal. Tá bom? E deixe aí nos comentários. As sugestões de conteúdo. Feedback de vocês. Que também ajuda muito. Beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Realmente. Obrigado. Fica até o final do vídeo. Temos chegando a 900 inscritos. Quase mil daqui a pouco. E graças a vocês. Eu queria agradecer vocês de fundo do coração. Muito obrigado mesmo, galera. E é isso, galera. Obrigadão. Sapeca o like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou.